Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Oh, thinking about all our younger years There was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We've been down that road before And that's over now You keep me coming back for more And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Pessoal, o aniversário das meninas A gente não vai fazer festa Mas a gente vai fazer o bolinho Tá ali decorado Aqui pra tirar foto Gente, aqui é pra tirar foto Ó, teu look, tá bem rica Aí agora eu vou fazer a maquiagem das meninas E ajeitar o cabelo Tentar mesmo Tá, tô aqui toda bonita Que é pra... Olha a outra Fazer... Tirar pelo menos uma foto Lembrar de 15 anos O cenário Né, pra tirar mais foto Agora a gente mamãe vai maquiar neném Então pessoal Tá logo o fixador Que eu coloco antes e depois Então pessoal O prime, né Pra segurar a maquiagem Vou começar Corrigindo a sobrancelha O pincel e a sombrinha Dando uma preenchidinha Então gente Tá aqui em dose dupla Eu tenho que arrumar as duas de uma vez É isso mesmo Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É hora É hora É hora É hora É hora É hora Larissa Letícia Larissa E... Oh yeah, despacito